Legendas por TIAGO ANDERSON BANG! 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 Morro, morro, morro. Rubble, rubble. É, aqui tem um banheiro pra limpar. F***, morro, morro. F***, morro, morro. F***, morro, morro. F***, morro, morro. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu passar o de feliz pra ver se tem um treble ou não. Tem aqui das nossas ruas. Tem aí, tem aí ainda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. HAHAHAHA!